No Brasil, quando se fala que é de esquerda, uma parcela da população já se incomoda. Seja porque é de direita ou porque afirma que não tem lado. Mas aqui, já falei em outros episódios sobre política, que todo mundo tem um lado. Só que não se sabe. Só que a razão para uma certa resistência à esquerda no Brasil se deve a uma série de informações falsas sobre o que esta parte da política defende. Uns falam que a esquerda é contra a família, outros contra a religião, e nada disso é verdade. Saiba mais o que é ser de esquerda neste episódio, em qual vou desfazer 10 mitos que inventaram sobre a esquerda. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guinotina do Paris Todos são comunistas? Não. Essa é uma manobra que a elite tenta trazer para se criar uma antipatia com a esquerda. Afinal, no Brasil se criou um fantasma do comunismo, mesmo sem boa parte da população sequer saber o que é de fato. Então as pessoas estimuladas pela mídia, pelos empresários, têm medo do comunismo automaticamente. Vão passar então a ser contrárias a tudo que for associado a ele. Porém, a esquerda tem diversas correntes de pensamento. E você pode encontrar comunistas, por exemplo, que considerem Lula e Ciro péssimos, mesmo esses dois estando na esquerda. Aliás, os principais partidos políticos de esquerda, em termos de representatividade no Congresso, PT, PSB, PDT, estão muito distantes do comunismo. Então, basicamente, o ponto é que nem todo mundo da esquerda é comunista. E comunismo em si também não deve ser visto como um fantasma, como tentam fazer. Mas isso é pauta para um outro episódio. A segunda questão é se quer transformar o Brasil em uma Cuba ou uma Venezuela. Quando se fala em esquerda no Brasil, logo vem comparações com Cuba, Venezuela e etc. Bom, primeiramente, o Brasil foi governado pela esquerda por 14 anos e o país não esteve nem próximo de ser igual a esses dois países. Além disso, a comparação é totalmente lógica, porque estamos falando de países com realidades totalmente diferentes das nossas. Sem entrar no método se a gestão lá é boa ou ruim, você não tem que atribuir unicamente o desempenho econômico, até mesmo democrático de um país, porque o governo é de esquerda ou de direita. Para avaliar Cuba, por exemplo, você tem que comparar realidades parecidas, como com Haiti e República Dominicana e etc. Se amanhã ou depois os Estados Unidos, por exemplo, tivessem um governo de esquerda, o desempenho economicamente não seria igual ao de Cuba, obviamente, por conta da forma que foi colonizado antes, o período de independência, todo o domínio que o país teve pós-guerra, enfim. Uma série de fatores que tem que ser levado em consideração. Além disso, como eu disse, existem diversas correntes dentro de um mesmo lado. Nem todo mundo de direita, por exemplo, é defensor da ditadura na Arábia Saudita ou é simpatizante de Trump ou Bolsonaro. A terceira questão, odeia religiões? Definitivamente não. Existe gente de esquerda, católica, evangélica, umbandista, enfim, todas as religiões. A diferença é que, diferentemente da direita, a esquerda não usa da fé para conquistar o voto. Eu acreditar em Deus não me credencia ser exatamente um bom governante. Além disso, a esquerda defende a liberdade religiosa, que você possa acreditar e pregar o que quiser. Portanto, vai ser incomum ver alguém da esquerda fazer uma oração evangélica em uma ação política, porque sabe que lá vai ter alguém do candomblé, por exemplo? Ou o contrário também? Então, dentro da política, se respeita o Estado laico e, no particular, cada um segue a religião que deseja. A quarta questão, odeia família? É outra afirmação muito absurda. Até porque é exatamente o contrário. A esquerda é tão defensora da família que respeita que ela seja formada da forma que as pessoas bem entenderem. No Brasil existem famílias em que uma mulher cria sozinho, que um homem cria sozinho, que um homem e uma mulher criam junto, que duas mulheres criam junto, que dois homens criam junto. E tudo isso são famílias. Então, não tem motivo para ser só uma colocada como aceitável, como algumas pessoas tentam induzir. Mas, dentro da esquerda, você forma a sua família, da forma que te deixe mais feliz. Quinta, esquerdista de iPhone é hipócrita. Isso é outra coisa sem sentido. Primeiramente, porque vivemos em um mundo capitalista. E, portanto, adquirir bens é algo que fomos preparados psicologicamente para entender como algo positivo. Porém, não tem nada de hipócrita. Alguém da esquerda ter um iPhone, um carro, um apartamento bacana, ou algum item de luxo. Se ele trabalha, se ele produz, ele pode ter tudo. Eu querer que todas as pessoas tenham acesso ao consumo não significa que eu tenha que abrir mão, e sim que sejam criadas políticas para que isso seja alcançável para todos. A sexta, que defende bandido. Não, a esquerda não defende bandido. O que a esquerda prega é que é preciso criar políticas públicas para que todas as pessoas tenham acesso à educação, a trabalho, a renda, que a ausência dessas três coisas, ou seja, a enorme desigualdade social do país, empurra uma parcela para o crime. Uma quantidade que, se tivesse ido a oportunidade, talvez não iria. Mas caso tenha assaltado ou traficado, que seja preso, responda pelo que cometeu, conforme está determinado na lei. Sétima, todo mundo é maconheiro. Não. Aliás, provavelmente o número de usuários de esquerda e de direita deve ser similar. Inclusive, no mundo, muitos países europeus descriminalizaram o uso da maconha tendo um governo de direita. A diferença é que aqui no Brasil, a direita percebeu o conservadorismo da população no assunto e retirou isso de pauta. Enquanto a esquerda defende a importância de descriminalizar para tirar o poder econômico do tráfico e, consequentemente, acabar com essa guerra às drogas que mata morador e policial e não resolve nada. Oitavo, a esquerda quer tomar a sua casa? Não. A esquerda não é contra você ter sua casa e nem ter seu negócio. A esquerda só quer que todos tenham condições de ter uma casa também. E, por isso, defende coisas que estão na lei, como imóveis com dívidas serem desapropriados, prédios abandonados sejam adquiridos pelo Estado pagando indenização e depois sejam entregues à população através de políticas públicas. A esquerda também não é contra você receber 5, 10, 15 mil, enfim. Geralmente, quando se fala em taxação de grandes fortunas, estamos falando de pessoas com muitos milhões. Nono. Querem a bandeira do Brasil vermelho e são antipatriotas? Não. O uso do vermelho na esquerda é por questões históricas, lúteis do povo. Isso não tem absolutamente nada, nenhuma ligação com querer mudar a bandeira do Brasil ou não gostar das nossas cores. Só que, de qualquer forma, ser patriota não é gostar de verde, amarelo, azul e branco. Só andar com as cores por ali é muito fácil. Ser patriota é gostar da diversidade do nosso povo, a diversidade ambiental, defender nossas empresas e muito mais. Vamos lá, décimo. Existe uma doutrinação de esquerda? Não. E a maior prova disso é que, após 14 anos de governo de esquerda, tivemos um presidente de direita eleito. Aliás, quando alguém fala muito de doutrinação, é porque provavelmente quer é doutrinar. E a prova de que essa doutrinação de esquerda não existe é esse vídeo, com essas 10 afirmações e questões que são faladas por tantas pessoas e que não são verdade. O mito que jamais existiria se realmente fosse ensinado o que é ser de esquerda no Brasil. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, OutroLadoDaHistória.com.